Olá, princesas! Olá, príncipes! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui, ó, com a câmera bem partindo do meu rosto, mas hoje é um vídeo de bate-papo, eu quis deixar, assim, mais próximo no meu rosto mesmo, pra, tipo, a voz sair melhor e tal, porque eu tô gravando na sala. E vamos lá, gente, vamos conversar. Hoje eu vou responder algumas perguntas de vocês, dos comentários, do Instagram. Hoje eu vou explicar pra vocês tudo o que tá acontecendo. Então, a primeira coisa, gente, eu vou explicar por que que eu estava chorando. Teve gente que, tipo, assim, achou que, tipo, nossa, Nathalie, né, emotiva e tal, né? Gente, não. Eu, Nathalie Anne Ferreira de Campos dos Santos, não sou emotiva. O que aconteceu? Isso foram meses, gente, meses que foram guardados aqui, ó, fui acumulando, acumulando, eu tentando ser forte, tentando ser forte, tentando ser forte. Fazia a semana inteira que eu tava tentando gravar vídeo, e aí acontece tudo aquilo, e aí eu fiquei o quê, gente? Eu fiquei extremamente chateada, triste. Gente, me deu um sentimento de tristeza muito grande, vocês não têm noção. Doeu, doeu, meu peito tava doendo, tava dilacerado, foi difícil pra me aguentar. E eu acabei chorando. E eu, tipo, eu chorei, e eu sou humana, eu sou humana, sabe? Eu não sou diferente do que ninguém, gente. Eu não sou uma super heroína, eu não sou melhor do que ninguém. Então eu choro, gente, eu choro. E aí eu chorei por causa disso, gente, por causa que tava muito acumulado. Muito acumulado mesmo. E por que desse choro tudo, gente? Nós moramos aqui numa rua principal, passa ônibus, passa caminhão, passa criança. Tem a serralheria, que trabalha durante o dia inteiro. Tem o salão de festa, que trabalha de final de semana e também alguns dias de semana. Tem a igreja de Petém Costal, que tem cultos de sábado, domingo, terça e quinta. Na segunda tem ensaio, na quarta tem ensaio. E às vezes de sexta eles inventam alguma coisa. Tem uma lanchonete na esquina, enfim, gente. Tem um vizinho aposentado. Então, gente, é muito, muito, muito barulho. Aí teve gente que achou que era exagerou meu, porque falou o quê? Nossa, nada, mas nem tá pra ouvir esses barulhos. Os barulhos que tem é mínimo. Gente, quando eu deixo de barulho mínimo aí, é porque realmente são barulhos mínimos. Os grandes eu corto, eu corto. Eu, quando estou gravando um vídeo, eu me calo quando começam os barulhos fortes. Eu espero o barulho passar, pra eu voltar a falar. E sim, eu já fiz o teste. Eu já falei enquanto o barulho acontecia. E é impossível, gente. Não dá pra ouvir a minha voz. É impossível. Se fosse um, tipo, um barulho simples no fundo, eu ia deixar. Mas não, são barulhos que, tipo, é, são irritantes. Barulhos ruins, barulhos que não dá pra ouvir a minha voz, então não faz sentido eu deixar. Aí também me falaram, nada, por que você não grava na sua cozinha? Gente, vocês já viram do tamanho da minha casa? A minha casa é um ovinho, gente. É pequenininha. É praticamente mais coisa que gravar no quarto. O quarto tem mais barulho por quê? Porque a janela dá pra rua, então, tipo, é claro que vai pegar mais barulho. Porém, entretanto, que nem aqui, ó, a sala e a cozinha fazem eco. Então, tipo, todo barulho que sai do quarto ali, ó, vem pra sala e pra cozinha. Faz o eco do mesmo jeito, faz o barulho do mesmo jeito. E, gente, eu espero que vocês me entendam, principalmente as mulheres. Eu queria o quê? Eu queria o meu canto. Eu queria o meu canto pra gravar os vídeos de palavra. Eu decorei o quarto justamente pros vídeos de palavra. Quem me acompanha desse canal de palavra sabe que eu estava super chateada com o quarto de antes, porque não tava a minha cara. Então, eu e o Lucas fomos lá, nos esforçamos, decoramos o quarto, deixamos tudo bonitinho. Compramos a câmera, né, com os anos do YouTube. E aí, com barulho, não vou poder gravar? Eu amo a minha cozinha, gente. Não tô reclamando a minha cozinha. Mas eu fiz o cantinho ali, ó, no canal de palavra, sabe? Com um sentimento bom, feliz, e aí você não poder gravar. É muito triste. Então, eu espero muito que vocês me compreendam nisso. E a cozinha também não tem um áudio legal. Então, espero muito que vocês me entendam. Eu acho que deu pra entender. Agora, a resposta que vocês realmente querem ouvir, que é... Nós vamos mudar de casa? Sim, gente, nós vamos mudar de casa. Eu ainda não sei quando é que vai ser, não sei ainda pra onde vai ser exatamente. Sim, nós já procuramos casa, estamos de olho. Mas vocês sabem que um processo de aluguel é um pouco lento, é um pouco difícil, não é fácil. Porém, entretanto, nós queremos sim. Não era a nossa ideia mudar dessa casa. Pra quem não sabe, a gente mora aqui de aluguel. É uma casa pequena, mas mesmo assim, tava atendendo as nossas necessidades. Então, nós queríamos ficar aqui. Tanto porque o aluguel é mais baixo, né, e tal. Porém, entretanto, com essa rua, gente, eu não tô podendo trabalhar. Não tá dando, tá me deixando chateada, tá me deixando triste. E ela também fica longe de mercado das coisas. Então, eu quero muito, tipo, ficar mais perto de mercado. Ficar mais próximo de algumas outras coisas. E sair um pouco desse barulho, minha gente. Então, sim, nós vamos mudar. Ainda não sabemos quando, ainda não sabemos pra onde. Então, eu conto muito com as orações de vocês. Continue orando pela gente. Gente, muito obrigada por todas as mensagens. Por todas as palavras, gente. Meu coração tá aqui, ó. Confortado. Tá cheio de palavras lindas. Tá cheio de carinho e amor de vocês por nós. Cara, vocês são incríveis. Vocês são uma bênção na minha vida. Muito obrigada mesmo. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Por que vocês continuem orando. Tá, pela gente. Eu senti a necessidade de vir aqui explicar melhor tudo isso. Porque teve algumas pessoas que, tipo assim, ficaram meio que sem entender, né. E como eu falei no canal de palavras, gente. Eu sei que tem gente que vai pensar, nossa, que drama, né. Por que que tá fazendo todo esse drama? Mas, gente. Não é drama. Só sabe da dor quem está passando. Não é mesmo? Então, eu sei da dor que eu estou passando. A prova de cada um é uma prova. Todas as provas têm suas dificuldades. E, gente, é claro. Eu tenho minha outra prova. Eu tenho outras provas. Essa aqui não é a minha maior prova. Mas, mesmo assim, é uma prova que doeu, que machucou. Porque já tava sendo, tipo, vindo de vários meses. Mas, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. De assistir esse vídeo. De ter entendido um pouquinho melhor. Deixa aí o curtir de vocês. Se você não for aqui, se inscreve. Vai lá assistir os outros vídeos. Os vídeos de vlog. Conhecer o canal de palavras, tá. Porque o canal é isso aqui, tá, gente. Não é esse bate-papo. Mas, vocês são minhas irmãs. Meus irmãos. Meus amigos. Então, eu senti a necessidade de vir aqui explicar pra vocês todos os mínimos detalhes. Mas, então, é isso. Que Deus beijos em vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo. E tchau, tchau.